O Jornal Nacional teve acesso aos extratos bancários da quebra de sigilo da loja de chocolates do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos. Os dados mostram depósitos em dinheiro vivo sucessivos, com o mesmo valor. A reportagem é do Arthur Guimarães, do Felipe Grandini e do Paulo Renato Soares. O documento revela as movimentações bancárias da loja do senador de março de 2015 a dezembro de 2018. O Jornal Nacional fez um cruzamento dos dados. Chama atenção a quantidade de depósitos em dinheiro vivo na conta da franquia, feitos de maneira fracionada e muitos com valores redondos. Foram 63 depósitos de R$ 1.500,00 em espécie, 63 de R$ 2.000,00 e 74 de R$ 3.000,00. A tabela mostra que desses de R$ 3.000,00, 12 depósitos foram na boca do caixa e 62 no terminal de autoatendimento. Nesse tipo de depósito é usado um envelope. O banco onde a loja tem conta só aceita 50 notas por envelope e total máximo em cada um de R$ 3.000,00. A quebra do sigilo autorizada pela Justiça revela que em muitos dias a loja teve que repetir a operação várias vezes. Em 12 datas diferentes foram vários depósitos de R$ 3.000,00 no mesmo dia. Pelo documento da investigação, em 28 de novembro de 2016, por exemplo, foram sete depósitos fracionados de R$ 3.000,00, R$ 21.000,00 no total. Dia 18 de dezembro de 2017, dez depósitos de R$ 3.000,00, R$ 30.000,00. E dia 25 de outubro de 2018, foram onze depósitos também de R$ 3.000,00, R$ 33.000,00 na soma. Na época, qualquer depósito acima de R$ 10.000,00 tinha que ser notificado às autoridades de controle financeiro que investigam lavagem de dinheiro. Ao fazer depósitos fracionados para ficar abaixo desse valor, a loja escapava dessa fiscalização. O Jornal Nacional já mostrou que a conta pessoal de Flávio Bolsonaro recebeu 48 depósitos em dinheiro vivo entre junho e julho de 2017, quando ele era deputado estadual. Os depósitos tinham sempre o mesmo valor, R$ 2.000,00, e foram todos feitos no autoatendimento da agência bancária da Assembleia Legislativa do Rio. Um relatório do COAF afirmou que o fato de terem sido feitos de forma fracionada desperta a suspeita de ocultação da origem do dinheiro. Na época, o senador disse que fez depósitos fracionados no caixa eletrônico, porque não queria enfrentar fila e esperar o caixa conferir o dinheiro na frente de várias pessoas. Na documentação obtida pelo JN agora, entre 2015 e 2018, a loja de chocolates de Flávio Bolsonaro recebeu 1.512 depósitos em dinheiro vivo. Apenas um atingiu o valor em que começa a exigência da operação ser comunicada às autoridades. Todos os outros depósitos ficaram abaixo disso. O Ministério Público do Rio afirma que havia realização de apotes de recursos em espécie na conta bancária da empresa, de forma desproporcional ao seu faturamento. E que existe coincidência dos depósitos em dinheiro no mesmo período em que o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, arrecadava parte dos salários dos assessores da Alerje, no esquema da rachadinha. Os promotores afirmam também que a franquia da Copenhagen foi usada como conta de passagem, porque os créditos espúrios retornavam para Flávio como lucros fictícios, com a finalidade de lavar dinheiro de crimes antecedentes. Flávio Bolsonaro comprou a loja no início de 2015 e não demorou para se mostrar um ótimo negócio. Já nos dois primeiros meses, como dono, ele fez uma retirada de lucro, 180 mil reais. O MP diz que, nesse mesmo período, o sócio dele não fez retirada nenhuma. A defesa do senador Flávio Bolsonaro nega qualquer irregularidade nas contas do senador. Afirma que as informações já foram prestadas ao Ministério Público e que não pode comentar investigação sob segredo de justiça. A defesa de Fabrício Queiroz disse que ele nunca trabalhou na loja de chocolates e que desconhece os fatos relativos à sua administração. Os advogados de Flávio Bolsonaro também informaram que o senador não vai comparecer à acariação com o empresário Paulo Marinho sobre a suspeita de vazamento de informações da Operação Furna da Onça no dia 21 de setembro. A acariação foi marcada pelo Ministério Público Federal. Como senador, Flávio Bolsonaro tem a prerrogativa de escolher data e horário para depor.